Soldados israelenses reprimiram protestos palestinos na cidade de Beit Umar, na Cisjordânia, perto de Hebron. De acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, dois jovens palestinos foram mortos pelo exército israelense em dois incidentes separados. Muayyad al-Alamid, 12 anos, foi baleado enquanto viajava no carro da família. Shaukat Khalid al-Wad, de 20 anos, foi baleado em outros confrontos que deixaram pelo menos outras 12 pessoas feridas. Em Nablus, manifestantes palestinos e forças de segurança israelenses se enfrentaram nesta sexta-feira após uma manifestação contra a expansão do novo posto avançado judeu de Eviatar, nas terras da aldeia de Beit Ha. Os médicos palestinos informaram que 46 pessoas ficaram feridas.